Bom, o projeto aqui é um projeto para começar para o nosso banheiro junto com o NGO. Então, é um NGO de uma isla só, é um NGO de três e seis islas no Reino, no Caribe, junto com a Holanda. Aqui nós estamos trabalhando junto, você compartilha com o outro, compartilha experiência, compartilha expertise. Você tem que ir com o outro, você tem que ser conhecido com o Facebook que está trabalhando aqui. Você tem que ir com o quanto custa o dinheiro para nós, por exemplo, livraria na Arruba, quando você pode digitalizar. Para nós ajudar o outro, soportar o outro, sustentar o outro, para não subir mais ou menos um para o outro. Nós não vamos buscar expertise, é uma experiência em casa. Então, você tem que ir com o dinheiro aqui na boneca. Agora, o meu amigo, a pergunta como vai aqui? Amanhele é bom. Como é organizador, eu estou muito feliz. Então, você tem que ir com a cara alegre, se você está assistindo aqui. Obrigado pela aliança com a nossa localidade, na magazine de Rei. Se você não tem um tour agora. Mas também vai para o outro caminho, no Tera Mar Museu. Para sentir que compreender o papo com o outro. Há meus planos aqui para seguir com o nível de NGO. Então, você vê que nós conhecemos o outro. E nós temos que ir com o outro. Não tem fundo. Não tem um equipe. Não tem um retorno. Então, nós temos que ir com a gente para nos sustentar outra ajuda, outra chamada no telefone. Agora, nós temos que ir com um par de participantes aqui. Também, nós temos que ir com o outro. Outros, para uma apresentação de National Archive. Na apreta, nós temos que ir com a Arruba, para uma apresentação de digitalização. Na meia, nós temos que ir com a Arruba, com a Indostasias. Para também, nós temos que ir com a cultura. Para também, nós temos que compartilhar com o outro. Então, eu tenho um éxito total e rotundo. Exatamente. Foi um encontro muito importante. Nós temos que ir com as Islas e Holanda. Sim. Foi um encontro muito importante. Então, vamos viver com o outro. Mas com a liberdade nos conectar. Com a liberdade nos atravesar com o outro. Por exemplo, lamentavelmente, nossa irmã Islas e Indostasias não podem chegar. Não tem um vídeo para trabalhar comigo. Não tem literalmente. Não tem falta. Então, não tem falta. Só é nós. Não tem parte de nós. Então, aceita uma união com o outro trabalho. Não tem falta. Não tem falta. E aceita. Então, como NGOs, nós estamos trabalhando com o outro. Expertiência. Compartir com o outro para crescer.